Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com Tudo beleza? Olha só pessoal, vamos para esse vídeo aqui A tentativa de consertar, reparar esse ventiladorzinho Ele é pequeno, minha mão está aqui Mas ele é muito interessante porque eu utilizava ele há um tempo atrás na minha bancada Já que ele vai na bancada também, ele agarra Entende? Igual aqueles de carro, sei lá Só que esse aqui não, esse aqui eu usava na bancada Só que o que acontece? Eu fiquei um bom tempo sem utilizar ele E o que acontece aqui, ele é 110 volts Mas ele agora foi ligar e não ligou Filtro de linha está ligado A régua, mas ele se liga por aqui Não gira Nem nada Não sei o que é Aqui mostra que ele tem baixa potência Mas, olha Olha que eles vão agir 18 watts Bom, vamos tentar ver Vou ter que abrir Abrir esse cara Porque o botão aqui não está funcionando Isso aqui é um real estado Fatalmente Mas vamos abrir esse cara para ver O que pode ser Começando pelo próprio fio que entra aqui É isso aí Vamos ver Vou abrir isso aqui Vou ter que abrir O chave de fenda já está aqui Ele tem dois parafusos Bem aqui Bom, já saiu A carcaça Aqui a gente tem o botão E o que será que esse cara aqui tem Entra energia Vamos ver aqui Aqui está o motor Legal Não sabemos se é o motor Mas Vou tirar esse daqui Eu desconfio Talvez desse botão aqui Vamos dar uma olhada nele Com zoom Vai lá Dá um zoom aqui Diretora Vamos ver o que é isso aqui Ó 1 ampere 150 volts Tá Aqui é como Interruptor E reostata Ao mesmo tempo Bom Vamos fazer um teste Aqui de continuidade Porque o da alimentação Ó Aqui vem para o motor Vejam vocês Para o indutor do motor Vem para cá Mas a alimentação Vem desse branco aqui Tira o zoom O pessoal não está vendo é nada Vem desse branco aqui Que vem para cá O azul Dá contato com esse preto Né Que vem para cá Vem para cá Bom Vamos ver Pessoal Ó Eu estou vendo aqui Mas está complicado Essa parada Eu estou achando Que é esse botão Tá Vamos ver Eu vou ter que soltar Esse botão Ih Olha isso aqui Já soltou até um fio Olha aqui Quebrou um fio aqui Será que era ele Eu não sei Então o que eu vou fazer agora Vai ser arrancar Esse botão daqui Pessoal Para a gente poder Ter uma perspectiva melhor Bota esse parafuso para lá Vamos ver Eu estou achando Esse botão aqui O problema E se for o caso Eu arranco ele fora Faço uma ligação direta Mas pelo menos O negócio volta a funcionar Até porque eu não tenho Um real statusinho desse aqui Vamos ver Como tira Como tira Isso daqui Daqui Como tira Fazer uma força É Não é tão fácil É Não é tão fácil Aos pouquinho Pessoal Ter paciência Que eu tenho Bastante Todo mundo já conhece Tá aí Tá vendo Saiu Uma cola aqui Que atrapalhou Que atrapalhou Mas tá bom Tiramos Saiu o botão Eu tenho Muita desconfiança Desse cara aqui Será que isso aqui abre Rodrigo? Isso aí não foi feito Para abrir não Pois é Como que a gente vai testar Esse cara aqui Bom O fio que vem do motor Da Da rede Tá aqui E sai dele O azul E o marrom Beleza? Só que agora Veja vocês Que coisa estranha O azul Não tá sendo usado Do condutor aqui Que engraçado Olha Eu vou ter que soltar Isso Quebrar Isso aqui Sabe Para facilitar A visão Vamos lá Ó Tá aqui O que vem da rede Que é esse aqui Né Então ó O marrom Tinha quebrado Lá Mas olha o azul O azul Tá solto Por que será Se esse condutor Aqui não tem terra Rodrigo Provavelmente Esse condutor Quebrou de algum lugar Né É pessoal Talvez sim Talvez tenha quebrado Justamente daqui Ó Do 3 Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Aqui com o multímetro Eu vou ligar Vou conectar Qual vinha O marrom vinha pra cá E esse aqui pra cá Diretora Tenta girar aquela Segura aí Então aqui O preto Vai Segura aí É difícil É difícil girar Isso aqui Sem O botão Nenhum Nada Aqui não tem contato Bom Eu tô achando Que o problema Tá aqui nesse botão Seriamente Pessoal Sabe o que eu vou fazer Vou tentar abrir Mas eu vou quebrar ele Ó É Acho que já era o botão Muito ruimzinho Muito ruimzinho Porque ó Como que a gente Trabalha botando um fio Aqui dentro Né Bom Vou tentar abrir Esse botão aqui Pessoal Já volto Abriu o botão Aqui Pessoal Esse Reostático E vou te falar Pra vocês Isso aqui é um lixo Literalmente um lixo Eu quero que a diretora Dê um zoom aí Ó Tá totalmente Cheio de zinabe Totalmente oxidado Estranho Aqui É muito zoom Diretora Mostra pro pessoal Direito aí Porque assim Não dá pra trabalhar Não Pessoal Tá horrível Isso aqui Tá E aqui dentro É um mecanismo Muito mal feito Isso aqui ó Gira aqui Os fios são presos Ó Na pressão Olha Eu não gostei não Feito assim Olha lá E tá Tudo oxidado Aqui já tá gasto Então o que eu vou fazer Como é muito pouca A potência desse ventilador Vocês viram aí Nisso Dezoito watts Eu vou tirar isso aqui Essa peça E fazer uma ligação direta Se funcionar Eu depois talvez até coloque Um interruptor No lugar disso Entendeu Mas o problema Eu tô achando que tá aqui E a prova real vai ser Se a gente fizer a ligação direta E funcionar A gente descobrir o problema Vamos seguir em frente Bom pessoal Já tirei o botão O que eu fiz aqui Foi dar uma desencapada No vidor Fio que é junto da tomada O fio da tomada Então normalmente Tem que dar contato Um polo com o outro aqui Eu botei então Já o multímetro Aqui na escala de continuidade E ó Vamos medir aqui O azul e o marrom É o azul e o marrom Então vamos lá Um aqui Não deu nada No outro Ih não deu nada Fio partido Não deu nada Não deu nada É pessoal Tem algo estranho Qualidade do fio Não tá dando continuidade A qualidade do fio é ruim Vou puxar daqui de dentro Pronto Arranquei Olha como tá dobrado Cabo Bom Tô achando que é isso aqui Que influenciou também Pessoal Agora Onde tá partido esse cabo Só Deus sabe Mas o meu chutômetro Vai Aqui onde ele fez dobra Então o que eu vou fazer Vou cortar Essa parte E Vamos ver Cortei Cortei Tirar essa capa aqui Bom Vamos ver se dá contato Agora Pelo menos Ainda não Tem algo Tem algum problema Pior aqui O cabo não Tá dando contato Então o nosso problema Aqui é mais grave E eu sinceramente Não tenho como saber Em qual parte Do cabo Ele se estropiou Então o que eu vou fazer Agora Antes de tentar Ficar descobrindo Aqui Em curto Também não tá E Entre os dois Aqui Obviamente Também não Não tem apito Eu vou pegar Um outro cabo Desse De uma sucata Aqui E vou tentar Substituir Aguenta aí Pessoal Vocês viram Então o fio original Desse Treco Muito vagabundo Ele tá partido Em algum lugar Por que que eu digo isso Nosso multímetro Tá aqui Em escala de continuidade Então ó Tento tocar Teria que dar contato Em alguma das pontas Desse fio E esse não dá em nada Nem a outra parte Ou seja Ele tá partido Em algum lugar Que eu não tenho como Saber como é Quem tiver um aparelho Aí que indique No fio onde ele tá partido Me avisa Então Esqueci ele E peguei esse aqui Velhaco Horrível Ó E vamos testar esse Ó Já tá aí Uma ponta Deu Bom Vamos ver Uma ponta deu A outra não pode dar Pronto E a outra tem que dar Não com branco Mas com preto Então tá ótimo Pronto Descobrimos Que esse cabo feio aqui Tá melhor que o outro O que eu vou fazer agora De propósito Vai ser aqui Fazer uma ligação Direta Pra gente ver O funcionamento Desse negócio Tá bom Vou testar Então o que eu vou fazer Vai ser Conectar uma ponta Aqui na outra Rodrigo e se explodir Se explodir Vocês estão vendo Daí Mas vai explodir É pra cá Vamos fazer só um contato Assim ó E pronto E vamos agora Ligar Na tomada Vou pegar uma tomada Aqui do lado Mais próxima Pra ficar mais fácil Agora deveria ligar De cara Mas Vamos ver Não tá ligando Ó E já tem energia Nesse fio Rodrigo Será que tem? Tem que ter Vamos botar aqui Em tensão alternada Teria que ter Tá chegando tensão Aqui ó Não vou botar Minha mão Que eu não sou Bobo Tá lá Tem 110 volts Aqui E não está Fazendo o motor girar Por quê? Então o problema Pode ser muito mais embaixo O problema pode ser Já o próprio motor Vamos então Fazer o que? O motor pode estar preso Pode estar qualquer coisa Vou tirar esse cara Daqui Daqui Pronto Vou deixar o vermelho Vou tirar do branco E ver se funciona Aqui no preto Preto com preto Contato meio feio Vamos ver Tá aí Mas tá horrível E dá pra ver Que o problema aqui É o eixo do motor Esse é o problema pessoal Então descobrimos Eu vou deixar esse vídeo Pra vocês no ar Tá Tá aí Talvez uma lubrificada Tá ventando é mal Tá ventando mal E o negócio é esse pessoal O problema tá aqui Ó No eixo do motor Ó Tá bem aqui Ó Tentar Vamos tentar Vou tentar dar uma lubrificada Aqui com o WD-40 Vamos ver Pessoal É O que eu ia mostrar pra vocês Vocês viram que ele tava fazendo Uma barulheira lá Então eu resolvi pegar aqui o WD-40 E vamos aplicar né Porque nada melhor que um WD-40 Pra poder saber Já aqui Quero mostrar pra vocês também o seguinte O funcionamento desse motor aqui É o seguinte Ele é alimentado Esse fio branco Eu descobri que Ele é responsável pra dar O meio termo no motor Mas como é muito fraco Esse motor Eu resolvi Abrir mão do fio branco E botei uma ligação direta Vocês estão vendo Naquela Aquele rabicho novo Que eu consegui Tá Tá aqui o rabicho Pra vocês verem Beleza E é o seguinte Eu então fiz a ligação direta E eu quero que vocês vejam O funcionamento desse ventilador É Isso aqui é um induzido Vamos dizer assim É uma bobina Que induz uma corrente Nesse núcleo de ferrite Tá Mentira Ferrite não Nesse núcleo laminado Que tá aqui E faz então A hélice girar Faz a hélice girar Tá E a hélice Tá ligada aqui Ou seja É que não dá pra vocês verem muito bem Mas gira bem aqui Olha lá Vê se dá pra ver ali Olha lá Tá vendo Tá girando Tá girando Então Isso aqui Esse núcleo Induz uma corrente Nesse eixo aqui Que tá bem aqui Aqui tem certamente um rolimã E faz girar Mas tava muito travado Muito preso Então Vamos botar aqui Pra vocês ouvirem aquele barulho Vamos ver se dá um jeito Melhor Vou botar aqui Um WD-40 Não muito Aqui no eixo WD-40 Não tô usando outro não Coisa boa Coisa boa E Vamos ver Vamos ligar essa parada aqui Vamos ver se ele para com aquele barulho maluco Se o motor gira com mais Vontade Vou deixar isso aqui ligado assim Mais ou menos mesmo E vou ligar na tomada Tá Esse fio branco Não preciso Deixa ele fora do meu caminho Vou ligar Já tá energizado aqui Mas vamos fazer o seguinte Pra mostrar pra vocês Vamos ver quanto está chegando De tensão aqui na Na minha rede Que parece Era pra ser 120 127 Mas normalmente aqui é menos Tá Então vamos lá Vou botar aqui em rede AC E vou medir Bom ó Vejam Mas tá muito pouco 90 Pera aí Tá aí 113 113 volts Pessoal Tá vendo Tá nem 110 Nem 127 Nem 120 Tá 113 volts Então antes de começar 113 volts Como vocês viram Qual é a potência desse ventilador Mostra lá diretora Dá zoom 18 watts 18 watts A gente sabe que pela lei de ohm Lei da potência A gente vai ter Pra descobrir a corrente Corrente é igual a Potência Que é 18 watts Dividido pela tensão A gente achou 113 Né Então a gente vai ter que ter Mais ou menos aí Ó 160 miliampé Né Aqui seria 1 ampé Então 160 miliampé 159 miliampé Vamos ver se isso se produz Na Na vida real E o que eu vou fazer agora É Não vou usar multímetro E vou ligar ele na tomada E vamos ver se gira Sem fazer aquela ruideira Total E ele gira de verdade Né Vou Rodrigo Mas cuidado Tá desencapado Pois é Vamos lá pro doidão Começou a girar Eita Agora tem vento Ó Tá ouvindo diretora Mostra aí pessoal Vê se dá pra pegar aqui Com o zoom que tá girando Essa parada mesmo Não dá não É bem difícil né Mas a hélice ali Dá pra ver ó Ó Pessoal Ventinho Tá sentindo o ventinho aí pessoal Olha aí Ó Tu vai medir pra eles Olha aqui pessoal Ó Ó Ó Uhul Voltou Então agora Vamos fazer o seguinte Vou pegar meu alicate amperímetro E vamos ver quanto ele tá consumindo de corrente aqui Tá Como eu Voltou aqui Descendo Não Assim Vamos ver ó Luz Vamos ver quanto tá consumindo de corrente aqui Rodrigo não toma choque Pois é Vamos lá Olha aí pessoal Tá bem legal né 180 140 miliamperes Tá aí ó Estabilizou 130 e pouco É porque é um motor Mas Tá aí De acordo com a nossa conta teórica De acordo com a nossa conta teórica Pra provar que a teoria e a prática Tão bem interligado Nosso mundo eletrônica E Agora tem vento E parou aquela ruideira total Ainda vou aproveitar aqui pra dar uma Uma garibada com ele girando Ó E é isso pessoal Tá limpou né Limpou porque o WD tira um pouco da ferrugem também Bom pessoal Ventiladorzinho voltou Vou montar ele e volto pra mostrar finalizado Mas já tá funcional De volta então pessoal Ó Já dei o jeito aí Conectei os fios Isso aqui eu que instalei esse termo retrátil Pra poder manter um bom isolamento Tá Já tá aqui dentro Ok Já passei o novo fio Por ali Que é aquela extensão feinha Mais funcional Então Peguei a tampinha O que eu fiz aqui ó Pra não ficar Uma coisa Horrível O que eu fiz foi Peguei o botão Botei Não tem mais aqui aquele reostato É só enfeite Mas pra não ficar um buraco Tá Então Peguei E vou utilizar assim E vou fechar aqui na frente de vocês Ó Parafuso Rodrigo então aqui é só enfeite agora Veja vocês Era Porque olha aqui Antigamente tinha Velocidade 1 e velocidade 2 Pessoal Se a 2 já é fraca Com 130 mA A 1 era metade Era pior ainda Então foi até bom Eu não gostava disso Eu nunca usei no 1 só Pra fazer uma brisinha É melhor não ter Ó Aqui é a parte do botão Que eu não utilizei Pra vocês verem Ó Isso aqui é lixo Vai pro lixo Não quero Vamos então agora Selar aqui Vedar Fechar A parafusar Ok E vamos ligar e ver se essa parada Tá Certa Pronto Tá aí Tá a tampa Tá o fio Você já vira potência E tudo E agora Eu vou prender aqui na bancada Ó Ah não dá né Fica só muito gorda Mas muito espessa Então ó Vou deixar aqui assim E a gente Vou ligar aqui na Segura aqui diretora Por favor Vou ligar aqui na tomada E vamos ver Olha aí Tá aí Vento bacana Ó Olha aí Tá aí Não ficou horrível Aqui atrás não Porque É brincadeira isso É Mas quem vai utilizar Vai ser eu E pelo menos Posso botar na minha bancada E ao mesmo tempo Ter aquela brisinha né Que aqui nas terras do norte Onde faz 35 graus Brincando Pelo menos Sopra 35 graus Na nossa cara É isso ó E olha aí Tá ouvindo barulho ó Não tem mais Tá show Ficou legal Pessoal Fechamos aqui Espero que tenham gostado E vai chegar novidade aí no canal Pra quem quer realmente ser Fã Do eletrônica Para tudo Ponto com Tá Vamos em frente Um abraço Fica com Deus E tchau